Oração para negar o mal Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. Muito obrigado. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo à reunião de estudos da educação da Sei-Ti Onoié. Eu quero agradecer novamente por mais esse convite da superintendência das atividades dos educadores. Agradeço na pessoa esse convite feito pelo proletor Luiz Antônio Gomes. Agradeço a Sei-Ti Onoié do Brasil pela confiança. A oportunidade de estudar temas tão valorosos, tão valiosos e tão importantes e interessantes como esse que a gente vai estudar hoje. Antes de mais nada, vou me apresentar. Meu nome é Mônica Alves de Moreira. Eu sou do Rio de Janeiro, sou da regional Copacabana, aqui da Sei-Ti Onoié. Como profissão, eu sou jornalista e eu sou uma pessoa apaixonada pela área de educação. Estudo muito essa área. Fiz os estudos de continuação depois da faculdade e pós-graduação com a psicopedagogia. E agora estou finalizando mais um curso de neuropsicologia. A oportunidade de fazer esse estudo ligado à área de educação, principalmente quando a gente fala de desenvolvimento humano. E também dentro da Sei-Ti Onoié, orientando o curso do ciclo de estudos em educação da vida, o CEV. Eu me formei como aluna em 2012 e de lá para cá eu venho então fazendo parte da equipe de orientadores da minha regional. E através do meu trabalho, como eu falei, pesquisas sobre tudo que permeia o desenvolvimento humano, que naturalmente vai passar pela área de educação. A educação da Sei-Ti Onoié vai enfatizar que a educação da criança parte sempre da reeducação do adulto. Através do sorriso, a palavra de elogio e principalmente do incentivo. E já que a gente vai falar hoje sobre a educação da vida, o poder da ludicidade, nada melhor do que a gente falar sobre incentivar a esse desenvolvimento pleno e a descoberta dessa potencialidade através do brincar. Os livros utilizados para esse estudo são A Verdade da Vida, volume 14, do professor Massaharu Taniguchi, a parte dedicada à educação, no final do livro. O livro Educação do Filho de Deus, volume 1, do professor Keio Kanuma. Vou utilizar o estudo do mês de maio e sempre agradecendo a valiosíssima participação e ajuda da preletora da minha regional, Sandra Maria Salles Rodrigues. Mais uma vez me enviou um roteiro primoroso, um vídeo sobre a importância de brincar. Tudo isso compôs esse conteúdo maravilhoso que a gente vai destrinchar um pouco aqui hoje. Agradeço também o apoio incondicional e restrito e toda a confiança da Associação dos Educadores também da Regional Copacabana. Muito obrigada por esse incentivo. Sempre vocês acreditam, sempre que eu estou ali estudando e desenvolvendo e vocês estão ali nesses bastidores, me municiando com todo esse conteúdo muito importante e valioso, vasto e esplendoroso. Bom, sobre o tema, sempre gostando de fazer as minhas reflexões, será que esses cuidados físicos com a criança são mais importantes que o brincar, o afeto e o carinho? Pois é, levar o pediatra regularmente, aplicar as vacinas recomendadas, isso tudo é importante para o desenvolvimento da criança, principalmente até aquela faixa etária de 3 anos de idade. Mas carinho, estímulo, afeto, o ato de brincar deve ser tratado com a mesma importância. Esse é um mito que às vezes as pessoas já acham, que não é o fato de estar cuidando da parte física. Não tem a outra parte física que eu falo, a questão de cuidar, de levar o médico, tomar vacina, mas também tem a parte principalmente de incentivar e estimular o brincar. Será que as crianças hoje em dia, será que alguém tem a sensação de que elas brincam menos das crianças lá, ou da minha época, da época dos meus pais, dos meus avós? Existe essa sensação, né? Mas alguns especialistas da área de educação dizem que os adultos estão com uma certa dificuldade de reconhecer e aceitar as brincadeiras da atualidade, que são diferentes. Até pelo próprio espaço físico mudou, né? Tem uma turma que tem um saudosismo lá da infância de 40, 30 anos atrás, em que as crianças se divertiam na rua. Eu mesma fui uma criança que brinquei na rua, morava numa rua que era só residencial. Então, essas pessoas mais velhas acham que as crianças não brincam porque elas não fazem essas brincadeiras que eles costumavam fazer. Mas elas brincam também. Tem outras brincadeiras aí envolvidas nesse ato de brincar. Agora, última reflexão, né? Será que as crianças precisam de muito brinquedo para se desenvolver? Essa é uma característica, né? O consumismo muito marcante dessa sociedade que a gente vive hoje em dia. Então, as crianças naturalmente são bombardeadas por esse mercado publicitário, principalmente através da televisão. E aí tem esse discurso, né? Que a necessidade de brinquedo para poder se divertir e aprender. Mas a gente também tem que levar em consideração um outro conceito, né? Ter não é mais importante que ser. E essa é a ideia fundamental para a criança, principalmente, né? Que está sendo... Está ali construindo e desenvolvendo a sua própria personalidade. Como de costume, eu vou dividir em três blocos para facilitar o raciocínio e desenvolvimento desse conteúdo. Na primeira parte, vou falar sobre ludicidade e o significado da palavra lúdico, né? O conceito de ludicidade, é quase um trava-língua, na educação. E também, por que brincar? Na segunda parte, a importância do brincar para o desenvolvimento pleno, afetivo também, solucionando problemas por meio da brincadeira. E a geração digital, as suas vantagens e desvantagens. E o que seria isso? E na terceira parte, né? Vou falar um pouco sobre a Base Nacional Comum Curricular, diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil e os benefícios do brincar ao ar livre. Falando sobre esse tema, né? O poder da ludicidade. Esse é um assunto sério. É prazeroso de estudar. E a gente vai aprender um pouco mais sobre ele brincando. Então, nessa primeira parte, vamos falar o que é a ludicidade. Esse é um termo que tem origem na palavra latina ludus e significa jogo ou brincar. Então, na educação, usamos esse conceito lúdico para nos referir a jogos, brincadeiras, a qualquer exercício que vai trabalhar a imaginação e a fantasia. Então, o que significa a palavra lúdico? Tirando um pouco do dicionário português. É que tem divertimento acima de qualquer outro propósito, né? Qualquer outro objetivo, não. É a diversão, primeiro. Uma atividade lúdica, então, é uma atividade de entretenimento, né? Que diverte as pessoas. Atividades relacionadas com o ato de brincar. Trazendo esse conceito para a área de educação, o ensino lúdico é o ensino que propõe o uso e o incentivo do brincar em benefício da educação e da formação do conhecimento. Então, com atividades lúdicas, os estudantes, sejam esses estudantes crianças, jovens e até mesmo os adultos, né? Aprendem enquanto brincam e enquanto se divertem, o que torna o desenvolvimento cognitivo muito mais espontâneo e mais fácil. Então, a ludicidade é um elemento que permeia a educação infantil e o desenvolvimento da criança, né? Esse conhecimento deve ser construído para além da sala de aula, tirando das quatro linhas ali, levar as crianças ao ar livre para ensinar. Eu lembro, fazendo essa pesquisa, eu me recordei que eu tinha aulas, às vezes, de inglês, de história, de geografia, fora da sala de aula, sentado nos bancos, né? Tinha uns bancos que ficavam no jardim da escola, embaixo de árvore, e ali que a gente tinha aula. E nem por isso a gente ficava desconcentrado. Pelo contrário, éramos adolescentes e isso tornava o ensino muito mais prazeroso em contato com a natureza. Então, é uma ferramenta importante, né? Eu estou falando aí do lúdico, mas também já associando essa parte da natureza, que a gente vai falar sobre isso aqui, a favor da educação, das crianças e de todo mundo, né? Falando especificamente desse ato de brincar, na educação infantil, é importante que as crianças convivam em ambientes que elas possam manipular objetos, né? Brinquedos, interagir com outras crianças e, principalmente, que possam aprender. Porque o brincar é uma importante forma de comunicação, né? O lúdico vai auxiliar na aprendizagem, porque vai ajudar na construção da reflexão, da autonomia e da criatividade. Então, quando a criança está brincando, ela está aprendendo a conhecer, a fazer, a conviver, a ser, e favorecendo aí o desenvolvimento da sua própria autoconfiança, curiosidade, linguagem e pensamento. Nas brincadeiras, as crianças podem desenvolver algumas capacidades muito importantes, como a atenção, a imitação, a memória e a imaginação. E a imaginação é muito presente, principalmente na fase infantil, né? Onde a criança, às vezes, confunde a realidade com fantasia. E aí, é bom que a gente incentive essa imaginação, porque a gente também está incentivando a criatividade. Olha que interessante, no volume 14 da coleção A Verdade da Vida, professor Massaharu Taniguchi, na parte dedicada à pedagogia, no tópico 6, ele aborda essa questão. Ele fala, cultivar a capacidade imaginativa é um aspecto importante na educação das crianças. A imaginação fértil constitui a força motriz de todo e qualquer desenvolvimento. Olha que interessante, né? Por que a gente precisa incentivar, desde criança, a construção da imaginação, né? Isso sempre orientando e direcionando para a parte criativa. E por que a gente fala tanto que a saúde e cidade permeiam o desenvolvimento pleno da criança? Porque esse brincar vai auxiliar na formação, na socialização, no desenvolvimento das habilidades psicomotoras, né? Vai desenvolvendo o corpo e a mente, as habilidades sociais, físicas, emocionais, cognitivas, afetivas. Ao brincar, as crianças expõem os seus sentimentos, elas aprendem, elas constroem, elas exploram o ambiente, as situações, os objetos, né? Elas pensam, elas sentem, elas reinventam, elas se movimentam. E aí, voltando para esse volume 14, no tópico 4, falando sobre essa importância do brincar, o professor Massahara Taniguchi explica que, para direcionar corretamente a incontida energia vital da criança, a gente deve proporcionar brincadeiras que exijam o uso da inteligência e da energia física ao mesmo tempo, né? Diferente das que só vão ali precisar de movimentação física ou de alguma ação, alguma atividade nesse sentido, às vezes são brincadeiras que usa a mente e o corpo. Elas são menos barulhentas, elas vão despertar um pouco mais de interesse das crianças e exercitam não apenas o físico como também a parte mental. A gente deve tomar cuidado para não ficar exercitando apenas a parte mental da criança com prejuízo, às vezes, da parte física. Deve-se evitar, né? Uma atividade que exija excessivo esforço mental e que faça perder o espírito alegre. Ele diz assim, a alegria é extremamente importante na vida. Porque quando o ser humano deixa de ser alegre, o seu crescimento interrompe tanto física quanto mentalmente. Isso em qualquer etapa da nossa vida. A alegria tem que estar presente. A alegria em tudo que a gente faz. É fazer as coisas aprendendo, mesmo que seja o habitual. Então, essas diversões, esse brincar, são necessários para as crianças, assim como o sol é necessário para as plantas. Faz parte do nosso crescimento. Até para os adultos é necessário algum tipo de diversão. Certa dose de divertimento é tão necessária quanto o alimento que a gente come todos os dias para se manter de pé. Então, para a vida do ser humano, são indispensáveis essa harmonia, esse equilíbrio entre diversão e trabalho, e também a harmonia, o equilíbrio, a adequação entre os elementos físicos e os elementos mentais. Fazendo essa pesquisa, eu conheci um projeto chamado Projeto Território Brincar. E aí, eu vi algumas observações ali, anotei algumas observações. Na verdade, são três observações. A primeira, eu vi que toda brincadeira é o nosso primeiro modo de experimentação. A maneira de se apropriar. Uma criança, ela vê aquilo tudo pronto, mas ela quer saber o que tem dentro, como funciona, como é que aquilo foi construído, como aquilo ali ficou acabado. Toda essa experimentação é uma brincadeira. A criança é o ser que tem a experimentação como prática habitual da construção do conhecimento. Principalmente nesse mundo que está se apresentando para ela, porque é tudo muito novo. Então, não há outra situação que tenha tantos benefícios como o ato de brincar. Eu lembro que eu estava brincando com o João, o meu afiliado, e ele foi puxar a gaveta e o puxador veio na mão dele. Ele ficou olhando, ele entendeu que aquilo estava ali na gaveta, ele viu que tinha um suporte, ele entendeu que tinha que encaixar ali, foi uma aventura para ele encaixar. Mas quando ele encaixou, ele demorou mais do que um adulto demoraria, porque a mãozinha é pequenininha, ele tinha um ano e pouquinho. Mas quando conseguiu e ele viu que aquilo ali era para puxar, puxa, aquilo foi uma descoberta. Ganhou a vida, ganhou o dia naquele momento, porque ele conseguiu fazer com autonomia, sozinho, sem ninguém ali. Faz isso aqui, bota ali, desse jeito, daquele outro jeito. Não, ele foi descobrindo com a sua própria capacidade e revelando a capacidade que ele tem de realização. Então, quando a criança brinca, ela vai ganhando a sua autonomia, nos seus gestos corporais, o corpo vai ganhando habilidade, vai ganhando momentos inusitados, às vezes, de percepção do mundo, que muitas vezes nós, adultos, acabamos desconhecendo ou perdendo. Para ela, é tudo novidade, é tudo uma descoberta, é tudo uma aventura. E aí, uma segunda observação que eu fiz assistindo esse projeto, é um documentário, o projeto Território Brincar. Será que nós também, nós adultos, em algum momento, a gente se sente um pouco ameaçado, incomodado por esse jeito de explorar as coisas e de brincar nos ambientes das crianças? Por que eu falo que a gente se sente incomodado? Será que, de alguma maneira, essas crianças não estão ali atrapalhando essa nossa característica tão simplista de adulto, às vezes, de querer ficar acomodado no seu canto, mexendo no seu celular, assistindo televisão, falando no telefone, e perdendo essa oportunidade também de conhecer e de observar e de desenvolver essa percepção, essa sensibilidade com relação às coisas que estão ao nosso redor? Para criança, é tudo novo. Será que a gente acha que já viu tudo? Será que a gente acha que já aprendeu tudo? Será que não tem uma forma nova de a gente olhar as coisas? A criança pode ensinar isso para a gente. Às vezes, uma criancinha com menos de um ano de idade. E a terceira observação foi através da pedagoga Maria Amélia Pinho Pereira. Ela é uma das fundadoras e orientadoras da Casa Redonda, o Centro de Estudos Casa Redonda, e também a escola lá em São Paulo. E ela fala, por que brincar? Por que isso é tão importante? Porque brincar é a língua das crianças, é essa linguagem, é uma linguagem universal que todo ser humano que se inicia nesse planeta utiliza através do brincar e que vai aprendendo e vai se comunicando. Então, a natureza adotou a criança com essa capacidade extraordinária de se apropriar do que está ali ao seu redor para aprender. Essa capacidade de apropriar da própria vida e do próprio ambiente, se adaptar a esses locais. Às vezes, nós temos dificuldade de se adaptar. E de uma forma que elas estão ali inteiras. Elas vivem aquele dia a dia, não aqui e agora, com muita alegria. Brincar é essa raiz da alegria para a humanidade. Então, observando isso tudo, eu falo, é uma questão só de dar oportunidade da criança ser e a oportunidade dela expressar a sua potencialidade que ela vai descobrindo em cada movimento e em cada ação que ela vai fazendo com o que está ao seu redor. A oportunidade dela ser e a oportunidade dela expressar essa capacidade e essa potencialidade. Então, nessa segunda parte, a gente vai falar sobre a importância do brincar para o desenvolvimento pleno, solucionando problemas por meio das brincadeiras, e essa geração digital, vantagens e desvantagens. Existe vida dentro da brincadeira das crianças. Elas têm um repertório, um potencial imenso para construir a sua própria atividade para brincar. Muitas vezes, o papel do adulto ali é só incentivar esse lado espontâneo que a criança já traz dentro de si e traz dentro de si também toda essa potencialidade para criar, para inventar, para explorar o que está ao seu redor. Então, brincar é fundamental para o desenvolvimento da criança. Lembra que eu disse que eu vou falar essa palavra desenvolvimento ao longo desse estudo? Pois é, é importante para esse desenvolvimento pleno. Então, com brinquedos não estruturados, a criança cria muito mais. Ela brinca muito mais, imagina muito mais as situações em que outras, em outra situação com brinquedo já pronto, ela não ia poder experimentar. Esses brinquedos não estruturados são brinquedos que a gente faz ali na hora, com retalho, com pedaço de papel, com um canudo, uma folha, um retalho, uma caixa, uma lata. Isso tudo a gente chama de brinquedo não estruturado. E vai estimular a inteligência das crianças. Isso é importantíssimo para o desenvolvimento, porque é ali que começa a imaginação e a construção do seu ato de brincar. Então, esses objetos que estão ali à sua mão e ao seu redor vai proporcionar esse mundo de fantasia, imaginação e criatividade para a criança. O quintal de uma casa, um parque, um jardim, uma floresta, areia da praia, qualquer canto ao ar livre, são lugares para descobrir essa diversão, essa diversão, essa coisa espontânea, essa brincadeira livre e vai principalmente ativar o uso da imaginação. Pega ali um graveto, espeta na terra, se a terra estiver úmida, ela vê que aquilo ali faz um desenho, porque vai umedecer. A madeira, e a madeira vai poder rabiscar, seja no chão, aonde for. Quando ela pega o galinho e escreve na areia, na terra, ela percebe que ali ela consegue construir o que ela quiser. Então, como educador, seja mãe, pai, tio, avô, avó, os professores, é interessante observar esse brincar e procurar entender o que esse brincar tem a nos dizer também. A gente aprende muita coisa. Toda essa atividade recreativa, principalmente na infância, é muito vista às vezes como, vou preencher o tempo aqui, vou distrair um pouco a criança nesse período com essas brincadeiras, como se isso não fosse uma coisa produtiva. Leda engano. Piaget desmonta esse raciocínio e diz o seguinte, As atividades lúdicas não são apenas uma forma de desafogo ou entretenimento para gastar energia das crianças, mas são meios que contribuem e enriquecem o desenvolvimento intelectual. Nem preencher tempo, nem distrair. A gente pode perceber que nessa brincadeira espontânea a criança desenvolve a autonomia, ela cria os seus próprios brinquedos, ela tem liberdade para usar o que está à sua volta, para interagir, aprender com a natureza. Olha, uma folha, um galho pequeno, uma terra, uma areia, uma água. A criança ali, nossa, ela pinta e borda. Ela vai preencher o seu momento descobrindo aquilo tudo. A textura da terra, a cor das coisas quando se misturam. Ela vai apurar a audição quando ela bate um graveto no chão, ou quando ela lança alguma coisa que cai, uma bola, seja um brinquedo. A visão dela, a força que ela utiliza para manejar os objetos, ou para puxar ou para empurrar. Então, brincando solto assim, às vezes tem adulto que fala, eu tenho medo que a criança sofra algum tipo de acidente, que ela se machuque durante essa liberdade para brincar. Olha, a brincadeira vem exatamente para isso. Quando a gente fala em brincadeira livre, é para a criança vivenciar com segurança e na segurança aquilo que ela não pode fazer no mundo real, digamos assim. A criança vê você mexendo todo dia no fogão, lá no forno, e ela quer mexer. Você não vai deixar, você não vai ligar o fogo e o fogão. Muito pelo contrário, uma criança pequena, você fala, aqui não pode mexer, a mãe está cozinhando, o fogão está quente, isso aqui faz dodói, machuca. Mas você pode comprar um fogãozinho pequeno, montar uma mini cozinha, o que for. Para a criança brincar ali, fogãozinho, prato, talher, copo, tudo de brinquedo, ela vai aprender a mexer, a manejar, a segurar as coisas. Então, essa pergunta, como lidar com esse receio, esse medo de se machucar ou não, é só você permitir, orientando, mas sem ficar se intrometendo nesse processo criativo da criança. A gente tem que entender que ela está aprendendo, e é assim que ela vai aprender. O meu afilhado agora tem uma mini cozinha, e ele brinca, tem lá os feijõezinhos dele, onde ele bota na panelinha, ele aprende a mexer com as coisas, porque, obviamente, ele não pode mexer com o fogão, que é quente, que esquenta, que pode queimar, que pode trazer algum tipo de... tem gás. Então, ali não é seguro, mas ali onde está montado para ele, tem segurança. Então, trazendo aí uma observação de um educador de Barcelona, Jorge La Rosa, professor da Universidade de Barcelona, doutor em Filosofia e da Educação, ele diz o seguinte, a experiência é o que nos acontece, o que nos toca. Vou frisar isso, porque é importante que a gente ache que tudo que se passa ao nosso redor, a gente está aprendendo ainda bem assim. Ele diz o seguinte, não é o que se passa e não é o que acontece que é a experiência. A cada dia se passam muitas coisas, mas, ao mesmo tempo, quase nada nos acontece. Nunca se passaram tantas coisas, mas a experiência é capaz, está sendo cada vez mais rara. Por quê? Em primeiro lugar, pelo excesso de informação. E, em segundo, a informação não significa que seja uma experiência. Vivência é fundamental, principalmente quando o assunto é brincadeira. e eu estou me referindo ao ato de brincar. Não no sentido figurado que isso é uma brincadeira ou não deve ser levada a sério. Tem que ser levada a sério. Brincar faz parte do desenvolvimento pleno, cognitivo, de todos nós, não só da criança. É brincando que a gente aprende as coisas. E é brincando também que a gente suaviza muito a nossa vida. Então, para uma criança, às vezes, um buraco no chão, ela vai encontrar ali, tem uma formiga passeando, ou então ela encontra água naquele buraco, ou então um veio de plantinha nascendo. Tudo isso, para um adulto, às vezes, é 10 centímetros quadrados de um buraco. Mas para uma criança, é uma descoberta, é uma história, é uma vida que está acontecendo ali. E ela está explorando, e ela está interagindo, e aprendendo, e conhecendo. O professor Keio Kanuma, no livro Educação do Filho de Deus, volume 1, ele diz assim, brinquem, brinquem felizes. Brincar é uma atividade importantíssima para o desenvolvimento das crianças. Deixe as crianças brincarem à vontade. E ele ressalta, brincando é que se manifesta nitidamente a personalidade de cada uma. O ato de brincar é a livre expressão da vida das crianças. Ler livros, assistir televisão, conversar com os pais, conversar com as pessoas, tudo para elas é brincar. inclusive os estudos. Inclusive os estudos. Então, a brincadeira espontânea dá essa liberdade e desenvolve a autonomia, porque ela vai criar as próprias brincadeiras. Aqui, resumindo isso, ela vai criar o seu jeito de brincar. E simplesmente, porque ela está usando a imaginação livre para criar, para inventar, para elaborar a sua própria diversão, para fazer de um jeito, no outro dia ela faz de um outro jeito, tudo é uma forma de experimentação. E esse é o pleno desenvolvimento da criança nessa vida. E a gente também, a gente observando, a gente tem que começar a aprender. Então, muitas vezes, a experiência daquela ação de brincar é entrar em contato com a sua essência. Então, quando a criança está brincando, ela acessa quem ela realmente é na essência, dando oportunidade de desenvolver o autoconhecimento. Então, a brincadeira vai realizar esse exercício de descobrir a capacidade que ela tem, o potencial que ela tem, acessando o interior, essa essência dela. Então, e o nosso interior, já que a gente está falando, né, dessa capacidade, é dotar de uma capacidade infinita. E é isso que acontece quando a gente está acessando através de um brincar, de um observar. Então, a gente aprende não só sobre a criança, mas a gente está aprendendo sobre o ser humano também, de um modo geral. Para um adulto, olha que interessante, é tão importante quanto observar ali o brincar, porque está ampliando essa nossa perspectiva, o nosso olhar para uma atividade que, às vezes, para a gente falar isso é só uma brincadeira, não é. É uma brincadeira que você está desenvolvendo uma cognição, um raciocínio. Então, isso ajuda, inclusive, o adulto a desenvolver a própria sensibilidade sensibilidade na percepção do ato de brincar da criança. Então, observando a criança, os adultos podem aprender muita coisa. Eu aprendo observando, aprendo que aquela experimentação, eu não consigo lembrar de quando eu tinha aquela idade, um ano de idade, dois anos de idade, mas será que eu também não fiz aquela, mexi na terra, juntei com água, vi que fez lama, será que dali eu vi que aquela lama endurece com o tempo quando pega sol, será que isso para mim também não foi uma descoberta? Então, o senso comum aponta que sempre o adulto direcionando e ensinando a criança a brincar, mas nessa hora a gente tem que se recolher para observar a criança e ser só um espectador da coisa. Nesse momento, o adulto é que brinca e a criança é que está dirigindo aquela ação. Então, ser o adulto como observador, estar presente ali de propósito, de forma consciente, para observar, na maioria das vezes, aprender, porque observando ali a gente tira a criatividade para outras coisas do nosso dia a dia e a gente vai conseguir extrair saberes que essas crianças trazem nesse potencial e elas vão revelando por meio das brincadeiras e ali, nessa hora, a gente está aprendendo com elas. E aí, abrindo um parênteses, por meio das brincadeiras também a gente consegue solucionar algumas situações. Às vezes, a gente não sabe o que está acontecendo com a criança e é interessante nesses momentos brincar com ela para entender o que está incomodando, irritando. Se o problema é na escola, vamos brincar de escolinha, você vai trazendo o ambiente e ela vai trazendo as situações. Nesse momento, é possível a gente descobrir quais questões estão incomodando e inquietando a criança. E aí, a gente vai por meio da brincadeira naquela situação, direcionando para solucionar essas questões que estão acontecendo em outro ambiente. É mais um ponto positivo para esse ato de brincar. Nas brincadeiras, as crianças vão amadurecendo algumas disposições da socialização, porque elas vão interagindo com as regras, com os papéis sociais. Então, a importância é o brincar também um ato educativo, principalmente. E aí, finalizando essa segunda parte, falar sobre essa geração digital, que eu falo que falta o quintal. Eu estava observando aqui no Rio de Janeiro, em alguns bairros, principalmente em construções antigas, os edifícios que mal têm garagem, às vezes, não tem nenhuma parte, uma área comum para brincar. Então, são muitas crianças que moram em apartamentos e às vezes não têm esse playground, um jardim, enfim. Então, são mais voltadas para as brincadeiras dentro do próprio apartamento. Jogos eletrônicos, os games, sem conhecer muitas vezes aquelas brincadeiras que eram populares, que as crianças faziam na rua, que priorizavam mais o conjunto, a interação, a socialização, e elas estão mais sozinhas, brincando nas suas casas. Então, esses jogos eletrônicos, se a gente for parar para analisar, eles desenvolvem muita coisa boa, raciocínio, a lógica, a percepção motora, ajuda em tomada de decisão, mas para tudo tem que ter uma adequação. Dá para a gente listar os benefícios dos jogos eletrônicos, mas quando eles são muito priorizados, esquecendo, às vezes, uma área livre, um brincar na natureza, a gente pode também listar algumas desvantagens. Quais são as vantagens? Vai fazer com que a criança desenvolva agilidade de raciocínio lógico. Tem jogos que exigem um nível de concentração que vai gerar um resultado de tomada de decisão, porque ela tem que direcionar o brinquedo, o personagem que ela está ali no jogo, para onde tem que fazer, o que tem que comprar, para onde tem que ir, qual é a ação que tem que tomar naquele momento. Então, essa tomada de decisões é interessante que ela vai desenvolvendo no simples jogo, no jogo eletrônico. Então, ela também está trabalhando ali a concentração, a agilidade e esse raciocínio. Outra vantagem, melhora a coordenação motora. Tem jogos que não são só aqueles controles de apertar botão, mexe a alavanca para lá e para cá, ela tem que agir. São jogos baseados em ação. Exige uma habilidade motora e visual muito grande. O interessante é que esses estímulos oferecidos ao corpo, através das imagens, a necessidade de seguir alguns comandos que os jogos direcionam e pedem, vai ajudar também uma nova habilidade. Olha que interessante. Como, por exemplo, tocar instrumento musical. Essa eu não sabia. Essa eu estou levando como conhecimento dessa pesquisa. E, mais uma vantagem, desenvolve a capacidade de tolerância a frustrações. Perder no jogo pode ajudar a criança a lidar com essas próprias emoções diante de uma frustração. vai educar sobre vitória e também sobre as derrotas, sobre a honestidade, sobre o jogo limpo. Então, as crianças podem aprender por meio de um jogo eletrônico que perder também faz parte da brincadeira e que é possível recomeçar, assim como tudo na vida. E aí, listando agora as desvantagens, o jogo eletrônico promove o sedentarismo quando é priorizado só esse jogo e não tem nenhuma atividade física em detrimento dessa coisa de ficar sentado sempre na mesma posição, dedicando às vezes horas a esses tipos de jogos, acaba prejudicando a atividade que deveria ter o movimento do corpo quando ali é só aperta botão, principalmente quando é no computador. Então, na cabeça da criança e até na cabeça do adulto já foi gasto aquele tempo por uma atividade. Ao invés de dividir metade desse tempo você vai gastar uma atividade física e metade numa concentração, no raciocínio aí na atividade do jogo eletrônico. Então, uma das consequências mais frequentes desse sedentarismo é a obesidade, não estar fazendo ali uma atividade física de forma regular. Outra desvantagem é que pode gerar problemas sociais e isso não só nas crianças mas nos adultos também. Esse isolamento causado pelo excesso do uso do videogame é muito prejudicial. Começa a criar a dificuldade de estabelecer contato com outras pessoas. Reforço, não só as crianças mas os adultos também. E, finalizando aí nas desvantagens, problema de postura. Às vezes, manter uma postura correta é uma dificuldade porque ela aí está procurando a posição às vezes mais confortável para jogar e às vezes a posição mais confortável é a mais prejudicial para a nossa coluna. E aí, sem falar que o tempo que não está sendo gasto para se movimentar pode gerar também perda de massa muscular. Além das dores no corpo e lesões por esforço repetitivo. Sempre ali tendinite ou algo parecido com isso. Então, os jogos e as brincadeiras vão realizar esse exercício de descobrir o nosso potencial. O nosso interior reforçando é dotado dessa capacidade infinita. E o que a gente precisa é entender que através da brincadeira a gente está acessando esse potencial e é isso que a gente tem que priorizar. Com adequação com as brincadeiras que priorizam não só o físico mas também o mental. Então, nessa terceira parte finalizando vou falar sobre a base nacional comum curricular, as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil e o benefício do brincar ao ar livre. Base nacional comum curricular é um documento de caráter normativo. É tudo aquilo que envolve produção, cumprimento de uma série de regras e protocolos. Um texto complexo, resultado de anos de trabalho e que vai reunir diferentes perspectivas sobre a educação na escola básica brasileira. E uma qualidade importante da base nacional comum curricular é atribuir à brincadeira um papel essencial na educação infantil. Então, ali diz que a brincadeira se destaca como um dos direitos de aprendizagem e de desenvolvimento ao lado do direito de conviver, de participar, de explorar, de comunicar e de conhecer-se. Então, ali diz assim, é direito da criança segundo a base nacional comum curricular brincar cotidianamente de diversas formas em diferentes espaços e tempos com diferentes parceiros, crianças e adultos ampliando e diversificando seu acesso a produções culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais. Então, nesse documento das diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, lá nas práticas pedagógicas da educação infantil, um dos eixos do currículo diz, as práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da educação infantil devem ter como eixos norteadores as interações e a brincadeira. Brincadeiras que promovam o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação e de experiências sensoriais, expressivas, corporais, que possibilitem movimentação ampla, expressão da individualidade e respeito pelos ritmos e desejos das crianças. E também que incentive a curiosidade, a exploração, o encantamento, o questionamento, a indagação e o conhecimento das crianças em relação ao mundo físico e social, ao tempo e à natureza. E aí sim, falando sobre esse brincar na natureza, tem uma observação importante a fazer que às vezes dá privação de um brincar livre e de um brincar ao ar livre. Tem um conceito utilizado que é déficit de natureza, a falta de contato das crianças com a natureza causa problemas tanto físicos como a obesidade que a gente viu e também mentais, emocionais como depressão, hiperatividade e déficit de atenção. Os consultórios de psicologia e de psicopedagogia recebem muitas crianças diagnosticadas com essa hiperatividade, falta de atenção, irritação, teimosia, impaciência. Então, toda essa privação de um brincar, de essa expressão livre no brincar, tudo isso fica contido e acaba, às vezes, se manifestando nessa irritação, nessa teimosia, nessa impaciência. E aí eu vou listar para vocês os benefícios de brincar ao ar livre, principalmente de brincar na natureza. Toda essa pesquisa foi feita num site chamado é um programa Criança e Natureza e Sociedade Brasileira de Pediatria. O site é criançaenatureza.org.br E ali tem um manual de orientação, o contato com a natureza, olha que interessante, melhora todos os padrões mais importantes de uma infância saudável. Aí pode listar aí no seu cadearno. Imunidade, a memória, o sono, a capacidade de aprendizado, sociabilidade, capacidade física e contribuiu de forma significativa também para o bem-estar integral das crianças e dos jovens. Tudo isso, esse contato com a natureza. E aí eu listei, lá nesse site eles listam 12, eu por minha conta inseriam décimo terceiro e também priorizando o décimo quarto porque nas nossas palavras de luz da Sei-Ti-Noê nos preceitos diários no dia 14 tem uma mensagem que fala dessa importância do brincar e a gente vai ver isso através de imagens. Então o primeiro benefício do brincar ao ar livre é o estímulo de estimular os sentidos. Brincar na natureza estimula a criatividade. os brinquedos são criados e reinventados a partir de recursos encontrados durante a brincadeira. O galho que vira uma espada a folha que vira um barquinho então estudos mostram que nas áreas verdes da escola as crianças brincam de forma mais criativa e cooperativa. Aí vamos ao segundo benefício um aprendizado mais ativo e explorador. Estudos realizados nos Estados Unidos mostram que em escolas que oferecem oportunidade de aprendizado fora da sala de aula há uma melhora significativa no aproveitamento dos alunos em diferentes áreas do conhecimento. Interessante, né? Lembra que eu falei as aulas de história geografia inglês que a gente tinha do lado de fora? Pois é tornava o conhecimento mais espontâneo mais fácil da gente poder ir assimilando e entendendo. Terceiro benefício favorece os vínculos sociais as crianças que brincam ao ar livre com regularidade de forma não dirigida ou seja livremente e estruturada são mais capazes de conviver com os outros são mais saudáveis e são mais felizes. Quarto benefício inspira momentos de concentração além de proporcionar a experiência do belo o acesso à natureza aumenta o equilíbrio e a autorregulação em jovens que vivem na cidade. Quinto benefício estimula a atividade física as crianças que brincam em diferentes ambientes naturais são mais ativas fisicamente mais conscientes sobre sua alimentação e mais cuidadosas com o outro. Sexto benefício contribui para a prevenção da violência a experiência e o senso comum assim como as teorias e as pesquisas mostram que à medida que os territórios e espaços públicos são ocupados e crianças brincando e circulando são usos muito qualificados e a violência e a depredação tendem a diminuir. Olha que interessante. Sétimo benefício desenvolvimento integral da criança a natureza é importante no desenvolvimento pleno da criança em cada um dos seus aspectos intelectual cognitivo emocional social espiritual e físico. Oitavo benefício traz benefícios à saúde o contato com a natureza pode reduzir de forma significativa os sintomas de TDAH transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A natureza tem o poder de proporcionar saúde felicidade e potência para todas as crianças e aquelas e aquelas que sentem amor respeito e pertencimento em relação ao mundo natural têm maiores possibilidades de construir um ambiente melhor para todos os seres vivos. Nono benefício melhora a nutrição crianças crianças que plantam seus próprios alimentos são mais propensas a comer frutas e vegetais têm conhecimento maior sobre nutrição e têm maiores chances de manter hábitos alimentares saudáveis por toda a vida. É Décimo benefício contribui para a preservação da natureza A criança que convive com o meio natural e desenvolve afinidade em relação à natureza aprecia e zela pelo mundo à sua volta porque respeita a natureza e reconhece como seu ambiente de pertencimento. Décimo primeiro benefício desperta o consumo crítico e consciente As crianças que crescem em contato com o ambiente natural têm mais chances de construir uma base de experiência concreta direta e real baseadas em valores diferentes da lógica do consumo na direção da afetividade da beleza natural e da simplicidade. Décimo segundo desenvolve competência e resiliência o ser humano aprende a avaliar e a correr riscos cair e levantar se machucar e persistir desde cedo na interação com o ambiente garantir a criança o brincar ao ar livre é proporcionar uma variedade de situações em que terá a autonomia de escolher os riscos que quer correr gerenciar esses riscos e aprender com eles e dessa forma a criança vai chegar à vida adulta mais confiante e resiliente capaz de lidar com as adversidades da vida. E aí por minha conta eu acrescentei o décimo terceiro benefício que a brincadeira é o nosso primeiro modo de experimentação é uma questão é uma questão de dar à criança a oportunidade de ser e de dar a oportunidade também da criança de expressar a sua potencialidade e como eu falei nos preceitos de luz de 2021 nos nossos preceitos diários do dia 14 tem uma frase lá do professor Massahato Aniguchi para as crianças brincar é sempre uma forma de aprendizado as crianças por natureza querem realmente aprender devido as suas ideias utilitárias os adultos pensam que as crianças estão simplesmente brincando mas quando parece que a criança está ali brincando com a terra na verdade ela está experimentando a terra não no sentido de provar mas ver quando ela mexe o que acontece estudando de várias formas para conhecer suas qualidades e saber o que vai acontecer quando ela escavar aquela terra não é interessante às vezes a gente não aprende nada disso só de observar a gente tem como aprender e extrair esses saberes incontáveis e essa potencialidade das crianças finalizando quero finalizar com uma oração a oração que está no volume 2 do livro Sultra Sagrada a verdade oração em volume 2 e a oração que a gente vai ler para finalizar é oração para vivenciar a infinita obra criadora de Deus a grande vida do universo é a origem da nossa existência somos todos filhos de Deus fomos vivificados pela grande vida do universo e viemos a este mundo para realizar a vontade de Deus a grande vida do universo é ilimitada em tudo não só na magnitude como também na qualidade na elaboração de ideias na manifestação de peculiaridades na forma de se expressar tudo o que surge no universo são formas de expressão das infinitas ideias e peculiaridades da grande vida como são infinitas as formas de se expressar nunca se repetem os mesmos fatos as mesmas obras e as mesmas formas a grande vida do universo cria incessantemente novos seres e novas coisas expressando diferentes formas diferentes características e diferentes ideias mesmo expressando de diferentes maneiras mantém a coerência e promove o contínuo progresso e desenvolvimento dos seres e coisas tudo no universo se modifica embora mantenha a coerência intrínseca podemos dizer que por trás da mutabilidade existe coerência e que a coerência admite mudanças a fonte única e universal realiza constantes alterações e progressos e efetua incessantemente novas criações ao observarmos este mundo com os olhos da mente compreendemos que ele se renova continuamente na verdade a cada instante revela-se um mundo novo diante de nós se alguém se sente entediado com o mundo sem conseguir descobrir nele nada de novo é porque ainda não abriu os olhos da mente vamos abrir os olhos da mente e ver o mundo ao nosso redor então perceberemos uma infinita variedade de cores sons e odores constataremos uma infinita variedade de ideias e peculiaridades tudo a nossa volta está nos dizendo repare no que existe de novo aqui novas peculiaridades novas ideias novas formas de expressão neste momento abro os olhos da mente e vejo um mundo novo descortindo um novo universo descubro novas ideias novas peculiaridades novas criações novos progressos tudo que vejo ouço e toco está repleto de vigor e dinamismo não somente os elementos ao nosso redor como também nós próprios estamos repletos de novo vigor e nova energia é essencial conscientizarmos desse fato somos todos filhos de Deus e cada um de nós é uma abertura do canal por onde surgem as provisões ilimitadas de Deus portanto essencialmente somos livres de aflições angústias temores e inquietações e concretizamos em nossa vida as maravilhosas e infinitas dádivas de Deus e assim eu finalizo esse estudo de hoje com essa belíssima oração agradeço novamente a oportunidade de estudar um tema tão valioso tão gratificante e tão interessante eu aprendi muita coisa e espero ter trazido um pouco desse conteúdo maravilhoso para vocês agradeço a oportunidade e aqui me despeço até breve muito obrigada muito obrigada estou aqui para fazer um convite especial para você seminário geral virtual seminário de gratidão aos pais é isso mesmo está chegando mais um seminário geral para que você possa participar com toda sua família e trazer academia de treinamento espiritual para sua casa seminário geral virtual seminário de gratidão aos pais esse é para participar com os pais esse é para participar com os filhos esse é para você vibrar de alegria trazendo dentro do seu coração o papai e a mamãe e através desse seminário podendo agradecê-los reconciliar perdoar harmonizar olha que grande oportunidade seminário geral virtual de gratidão aos pais será realizado nos dias 26 e 27 de junho pela plataforma Hotmart ok então aqui na nossa telinha abaixo já tem aí todas as informações o nosso telefone de contato o nosso e-mail e também o link para que você possa se inscrever e participar conosco nesse maravilhoso seminário geral virtual seminário de gratidão aos pais 26 e 27 de junho a partir desta data você poderá estar participando desse seminário no dia e horário que mais lhe por conveniente venha participar conosco nós teremos palestras relatos de experiência vivências módulos ao vivo somente quem participar 26 e 27 de junho vai poder participar de um módulo ao vivo onde você vai poder fazer a sua pergunta e obter a sua resposta na hora pelo preleitor ok participe conosco desse seminário e olha só os orientadores preletora da sede internacional marie muracano preletora em grau master maria lucival da batista banque preletora em grau sênior aníbal ferreira de lima neto e um convidado maravilhoso proletor da sede internacional carlos alberto da silva participe conosco 26 e 27 de junho seminário geral virtual de gratidão aos pais obrigado papai obrigado mamã muito obrigada e videoc reproduction ane as a Legenda Adriana Zanotto